Por fora O mar alto de um tempo que invejo Nas ondas da praia desfeitas num beijo Por fora é um barco sedento do cais Que nunca mais dorme sempre que te vais Por dentro há e volta que quero muito mais Nos braços do vento de seus vendavais Voar alto onde os meus olhos não chegam E outros já se perderam de esperar Voar alto mesmo que bata no fundo Quem sabe o teto do mundo E sonhar Quero ir Mesmo o dia da ferida Por mais que custa partida Navegar E voar Sete vagas de colinas Com marinheiros varinas Deixa-me ir Por fora é um barco sedento do cais Que nunca mais dorme sempre que te vais Por dentro há e volta que quero muito mais Nos braços do vento de seus vendavais Voar alto onde os meus olhos não chegam E outros já se perderam de esperar Voar alto mesmo que bata no fundo Quem sabe o teto do mundo E sonhar Voar alto onde os meus olhos não chegam E outros já se perderam de esperar Voar alto onde os meus olhos não chegam E outros já se perderam de esperar Voar alto mesmo que bata no fundo Quem sabe o teto do mundo E sonhar 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 Legenda por Sônia Ruberti